Bom dia galera da TV Iná do Cavalo, mais uma vez aqui do Impoda Santa Fé, Miserra Pernambuco. Para toda a galera, mais a grande emoção e do final de semana, os melhores cavalos do Brasil disputando aqui premiação de 200 mil reais. Esse final de semana, o Poco já está pronto, a reta, o Impoda está excelente, perfeito, pronto para receber os atletas, os grandes cavalos para correr. Nesse final de semana, aqui no Impoda Santa Fé, Pernambuco, aqui direto de Pernambuco, agradeço a todos os que me assistem no TV Iná do Cavalo. Se você gostar, deixe o link, se inscreva, para ter grandes emoções. Se você se inscrever, toda a vida que o mundo vai dar um vídeo novo, aparece na sua tela do seu celular, do seu computador. As grandes corridas que eu faço, graças a Deus até hoje está tudo bem. E agradeço a todos por essa grande audiência, com mais de 4 milhões de acessos, escrito mais de 16 milhões, 16 mil. Já está, graças a Deus, pouco tempo que eu entrei, agradeço a todos, os amigos, o pessoal que sempre me segue. Também pode seguir também no Instagram, no Instagram TV Inácio Cavalo também, o Instagram também está até ficando até bom, mostrando várias coisas. Se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado e um bom dia a todos.